Música Não quer me dar carinho, não quer me dar darmão Não quer me dar nenhum real de big big Por isso eu gosto do meu joguinho, viu, viu Viado, você é a raiva Vem com nós, vem Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez, tua vida vai fazer Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez, leva ele então vem Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez, tua vida vai fazer Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez Tira o pé do chão, só quem tá feliz Tira o pé do chão, vem, vem, vem Tira o pé do chão, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Joga pra cima, vai O que anda dessa nega, que anda dessa nega Vai pra fechar comigo e não quer me dar O que anda dessa nega, que anda dessa nega Vai pra fechar comigo e não quer me dar Tu quer me dar carinho Tu quer me dar carinho Tu quer me dar amor Tu quer me dar amor Tu quer me dar aquilo Tica, 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 tica Vem, 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 vem Joga pra cima, vem no movimento Vem, 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 vem Sai, sai pra lá, eu não quero mais você O que você não fez O que você não fez Sai, sai pra lá O que você não fez O que você não fez Sai, sai pra lá Eu não quero mais você Você não fez Tu quer me dar carinho Vai, sai pra lá O que você não fez Teu amiga vai fazer Tira o pé no chão, vai Trip Render Tira o pé do chão, vai Tira o pé do chão, vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma